Olá, o meu nome é Cláudia, este é o canal A Mulher Que Mãe Livros e eu estou aqui para a TBR de Fevereiro. Porquê? Porque a TBR de Janeiro correu muito, muito, muito bem. Eu nunca pensei que corresse tão bem. Eu consegui ler os livros que me planeei para ler, exceto um ou dois, que vou deixar agora para Fevereiro e decidi diminuir a quantidade dos livros pré-definidos para Fevereiro. O mês também é mais pequeno e eu estou aí com os novos projetos, as novas coisas, portanto, não posso despender tanto tempo a ler. Aliás, o mês de Fevereiro vai ser um mês de mudança novamente para mim, portanto, vamos lá ver. Eu vou ter que me adaptar a uma nova rotina e não há nada. Então, a não ler a longa estrada para casa, este livro serviu de adaptação para o filme com o mesmo nome e está nomeado para melhor filme nos Oscars. O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, para o Clube dos Clássicos Vivos. O Labirinto dos Espíritos, do Carlos Zafun, neste calhamaço zorro. Um calhamaço, Uma Estranheza em Mim, do Arnã Pamuk. É um livro que eu já quero ler desde que saiu. Ele saiu mesmo no finalzinho, acho eu, lá no mês 10, mais ou menos. E é um dos meus autores preferidos e eu queria muito ler. E cá está a biblioteca Minha Amiga. Este livro, pela parceria com a Leia, a Lua de Mel, da Sofia Kinsella. Eu já tenho saudades de ler Sofia Kinsella. E é um livro levezinho e tal. E, por fim, para o projeto Reality, a Maratona, eu escolhi Confissões de Inverno. O autor Braden Keeley. Keeley. Este livro vai tocar num assunto polémico e difícil. A pedofilia na Igreja Católica. E é parceria com Bertrand. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis livrinhos para Fevereiro. Eu também estou aqui a terminar já um, portanto... Vai correr bem. Nós somos fortes. Um beijinho e até o próximo vídeo.